Pessoal, estou aqui com a Cecília na Feira de Artesanato da Praça da República. Cecília, o que é que você trouxe hoje aqui para a feira? Você trouxe sacolas e carteiras bordadas, é isso? Vou mostrar aqui. Essa é uma sacola que você bordou, é isso? Demora o quê? Três dias para bordar? Não é fácil não, mas está custando 80 reais a sacola. Aqui tem porta-moeda, aqui tem carteiras, né? Porta-moeda também, tudo porta-moeda, cinco reais. Aqui as carteiras bordadas por você, dez reais as carteirinhas aqui. Essa daqui é quinze reais. Quinze reais, uma bolsa também, não é uma carteira. E aquelas que estão aqui, durada, trinta. E essa quanto? Vinte. Vinte, e essa grande aqui? Vinte. Tudo bordado por você. Oitenta? É isso. E aqui também tem duas outras, trinta reais. Gostei da bolsa, como é que eu faço? Como eu te acho quando eu não te acho aqui? WhatsApp? Qual que é? É, Cecília, 9459-46-201. Cecília, 9459-46-201. Sucesso sempre. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.